Pessoal, dia 15 de setembro de 2024, hoje é domingo, veio aí uma notícia de que um dispositivo, na verdade um novo dispositivo, um novo míssel balístico hipersônico foi lançado dessa vez do Iêmen. Do Iêmen, se você não sabe, existem algumas frentes de batalha que estão abertas contra Israel, então por exemplo, a gente pode citar aqui Faixa de Gaza, nós podemos citar aqui Líbano, nós podemos citar aqui esses grupos, esses grupos hultis ali do Iêmen, nós podemos citar o próprio Irã, que nós já vimos disparos a partir do Irã e também do Iraque. E todos esses são apoiados pelo Irã, pessoal. Então vamos ver isso aqui, o negócio foi tenso hoje, domingo, então eu quero deixar bastante tempo aqui para as informações. Vou pedir o seu Ahavt nesse vídeo, deixa aí o seu Ahavt, deixa o seu gostei, isso me ajuda de graça, não dói, é meio segundo você me ajuda, se inscreva no canal, tem muito, 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 muito conteúdo aqui para você. E curso de hebraico aqui, se você quiser começar do zero o seu hebraico, veja aqui primeiro o link da descrição, estão todas as informações. Então vamos lá, vou deixar bastante tempo. Pessoal, olha só, os hultis, que são esse grupo T, certo, apoiados pelo Irã, dispararam hoje mais uma investida contra o centro de Israel, na manhã de domingo, hoje dia 15 de setembro, certo? Já houve outras vezes deles fazerem aí esses disparos, né? Até os Estados Unidos, você fala assim, mas Renato, o que os Estados Unidos tem a ver? Os Estados Unidos já interceptaram vários disparos desse grupo, várias tentativas de investidas desse grupo lá no Mar Vermelho, tá? O Iêmen, ele fica muito próximo ali do final ali do Mar Vermelho com o Golfo de Adem, tá? Então eu vou colocar essa foto aqui, eu vou pegar essa foto e vou colocar só para você ver, ó. Deixa eu até já separar aqui. Então é o seguinte, você está vendo a foto aí, ó. Então você vê aí Israel ali em cima, certo? E o Iêmen está cá ali embaixo, ó, está bem ali embaixo. Então, esse disparo, olha só que perigo. Ele chegou a viajar cerca de 2 mil quilômetros em 11 minutos. Você imagina um negócio desse? Segundo o próprio porta-voz de Israel, Israel não conseguiu interceptar esse dispositivo que é hipersônico, que percorreu 2 mil quilômetros em cerca de 11 minutos. Está aqui a imagem para você ver a distância. Pessoal, a Arábia Saudita que você está vendo aí, que não está escrito aí no mapa, mas é a Arábia Saudita, certo? Riyadh é a capital da Arábia Saudita ali. E você vê a distância percorrida, pessoal, tá? A boa notícia é que realmente isso caiu, essa investida caiu ali em uma área aberta, só que os... Na verdade, então, eu até dei uma pausa para reler aqui as coisas, então, está complicado. Porque é o seguinte, os militares israelenses disseram que eles fizeram várias tentativas de interceptar esse dispositivo, certo? Mas isso está sendo investigado aí. E o fato é que estilhaços desse dispositivo, certo? E também dos interceptadores de Israel acabaram atingindo áreas abertas ali, até causando alguns incêndios. Olha só que coisa terrível, né? Na cidade ali de Modim, também, que fica próximo, Israel é muito pequeno, né, pessoal? Então, nessa cidade de Modim, eu fui para lá algumas vezes, fica entre Jerusalém e Tel Aviv ali, até mostra ali algumas estações de trem em Modim que foram atingidas pelos estilhaços, ou... Então, está bem confuso ainda a história e tem muita informação, né, desencontrada, enfim. Acabou de acontecer hoje, domingo, certo? Dia 15 e... Só que a boa notícia é que apenas esses danos, né, materiais acabaram sendo contabilizados. Esse grupo ali no Iêmen acabou assumindo a autoria, certo? Dessa investida ali contra Israel, que disse que esse dispositivo hipersônico foi lançado contra um alvo militar que não foi especificado ali na área de Tel Aviv. E também, né, o porta-voz desse grupo T lá no Iêmen se gabou de que esse dispositivo conseguiu escapar da barreira de defesa de Israel americano, né, segundo eles, e conseguiu causar medo e pânico em Israel. Então, essa é mais uma investida de mais uma frente que a gente vê que já se abriu contra Israel. E o mundo, o que acontece? O mundo se cala. Os países... Não vou falar todos, né, porque existem países realmente que estão ajudando Israel, estão apoiando Israel, apoiam Israel na sua luta contra esses grupos, tá? Mas foi feio o negócio, pessoal. Foi feio mesmo, né? Então, Israel olha pra todos os lados. Israel olha pro norte e pro Líbano. Israel olha pra faixa de Gaza. Israel olha pro Iêmen. Israel olha pro Irã. É de todos, literalmente, todos os lados que Israel tenta se defender, tenta interceptar o sistema de defesa de Israel. Israel é muito eficiente, porém, contudo, todavia, como toda máquina, é falível também, tá? É muito eficiente. Mas, a gente sabe, né, enquanto o sistema de defesa de Israel se moderniza, os grupos, esses grupos T, também se modernizam nas suas investidas. Então, esse aqui foi pesado, pessoal, pesado mesmo, tá bom? Então, é isso. Vamos acompanhar aí, vamos continuar acompanhando cenas dos próximos capítulos. Essa tosse é chata demais, pessoal. Tô passando mil coisas aqui, tomando chá, tomando mil coisas, mas é muito chata essa tosse. Mas, quem trabalha falando, pausei aqui mil vezes o vídeo, não sei se vocês perceberam. Enfim, mas uma hora tem que melhorar, né? Bom, então é isso, pessoal. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe o seu ar rápido, deixe, porque isso dá um trabalhão, essa edição que você tá vendo aqui, tá? Continuem mantendo os três vídeos por dia. Antes era só gravar e já soltar, né? Essa edição exige um trabalho, mas também é recompensador, que eu sei que vocês estão gostando mesmo. Tá certo, pessoal? Muito, 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 muito obrigado. Se inscreva no canal, tem bastante conteúdo interessante. São sempre três vídeos por dia com muitas informações. Fique na paz. Shalom. Tchau, tchau.